Se você procura jabuticabeira ou frutifras, você tá no vídeo certo, hein pessoal? Dá uma olhada. R$ 20,00 jabuticabeira, mini romã 30. Quem procura promoções, preço lá embaixo, olha aí, rosas do deserto de R$ 10,00, pessoal. Hoje essa feirinha de sábado tá no precinho bom, hein? Acompanha até o final aí, tenho certeza que você vai gostar. E aí, meus amigos, bora ver as novidades de sabadão aqui, se é a GESP de São Paulo, capital. Quem tem interesse de vir aqui, pessoal, o endereço tá na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha aí com calma, os horários, tá? Estacionamento gratuito. E aqui essas lindezas, né? Essas catiléias são híbridas, né? Ou catreias, né? Como vocês preferirem, né? Isso aqui tá R$ 35,00, olha aí. Muito breve aí eu vou colocar algumas orquídeas assim de pote pequeno assim, ó, pra tá enviando. Tá, pessoal? Fiz um pequeno teste, né? Coloquei uma zérica japonesa aí, pessoal. Não deu nem tempo, esgotou, né? O pessoal ainda ficou me pedindo mais. O site tá na tela aí, né? Temos suculentas, cactos, rosas do deserto, frô de cera, tá? Em breve aí vai ter mais novidades no site. Olha que linda essa. Aqui o preço, pessoal, é de R$ 35,00 a R$ 70,00, tá? Tem R$ 35,00, R$ 50,00 e R$ 70,00. Tem algumas mais raras assim, ó. Olha essa daqui, ó. Tá R$ 70,00 essa pendente, olha que linda. Bonita, né? Fala a verdade. Olha aí. R$ 70,00. Realmente é uma mais linda que a outra, né? Olha aí. E além das cactiléias, também tem os vasos, né? Suportes. Aqui é a coluna 63, tá, pessoal? Quem tem interesse de vir aqui conhecer. Tem no tronco também, né? Essa aqui deve ser uma alquíria já diferente, ó, tá? R$ 250,00 no tronco. Não sei se é aquelas valquírias, né? Olha aí. Tem bastante novidades, hein? Tem umas que são as cores únicas, né? Olha essa laranja. Olha lá. Olha o que foi assim. R$ 25,00. R$ 25,00. Tem as minhas assim aqui a partir de R$ 15,00. Essa laranja tá bonita, né? Olha. Aqui tem mais também, ó. Hoje tá frio aqui na capital de São Paulo, no sabadão, né? Olha aí. Aqui são as gérberas... bonitas, né? Isso aqui são R$ 10,00 a unidade. E aí, você já conhecia aqui a feira de sábado? Tem muita gente que mora na capital de São Paulo e não sabe, né? Pensa que é só feira de verduras e frutas, mas também tem plantas, pessoal. Olha essas lavandas por R$ 20,00. Olha o tamanho disso, pessoal. Acho que é uma cuia R$ 25,00, se não me engano, né? R$ 20,00. Bonitas, né? Olha aí, ó. Os cor-de-damas. Bonitas, né? Olha. Os que já vêm no suporte, assim, pessoal. Tem até uma cortola cara ali também, ó. Obrigado. Olha que lindas. Bom dia. Tá bom? Olha aí, que lindas. Tem umas amilcouca, pessoal, olha. Que bonito, né? Olha aí. Vale a pena vir aqui conhecer o seado, não vale? Tem orquídeas, bromélia, amilcouca, espadinhas, ó. Tudo no cor-de-damas. Lembrando, pessoal, que eles não enviam plantas, tá? Você tem que vir aqui e comprar, tá? Infelizmente, ó. Aqui aquelas mudinhas, né? Tem de R$ 2,00, R$ 3,00. Olha aí. Tudo aqui de sábado é tudo no varejo, tá, pessoal? Unidade, tá? Olha aí, ó. Algumas vezes dá até R$ 1,00. Aqui tem umas cuias de R$ 15,20, né? Hoje tá gelado, hein, pessoal? Eu acho que tá menos de 10 graus aqui na capital de São Paulo. Com frio, né? Essa estação fica mais baixa ainda, né? Olha aí, ó. Aqui as roseiras. Tá R$ 20,00 a unidade. Olha aí. Olha essas samambaias que lindas. Acho que tá R$ 50,00, né? Aquelas lá do fundo tá R$ 15,00. Deixa eu dar um cruze. Olha lá. Olha isso, ó. Esse aqui é o Seada, pessoal. Vocês tão vendo? Olha aí o tamanho, ó. Abri a câmera pra vocês verem, ó. Vale ou não vale a pena vir conhecer aqui o Seagesp? Feirinha de sábado. Aqui é uma ótima opção, né? Pra quem quer comprar no varejo, né? Morangos R$ 15,00, ó. Tem brinco de princesa ali. Tá R$ 20,00. Olha isso aqui que lindo. Nem sei. E tá cheio de bolas florzinhas. Cadê ele? Qual que você comeu? Não, acho que não é R$ 50,00, não. Me tira dele. R$ 15,00 é um morango. Olha lá, tá R$ 20,00. Tá R$ 20,00. R$ 20,00. Ah, é. Olha lá, quer levar um... Olha que lindo. Pega um aí, então. Essa aí, ó. Tá morrendo. Fica morrendo. Ela tá brinco. Vou levar mais uma. Uma só. Vou levar duas. Não, levar uma coisa diferente. Ah, tá bom. Paca aí pra nós. Oi, gente. Oi, não. Qual que é essa aí? Essa é R$ 20,00. E aí, pessoal? A gente já levou uma dália. Um casal aqui, né? E aqui é a planta mocego, né? Vocês conhecem? Ela dá bastante mudas, ó. Essa aqui tem a da escura e a clarinha. Essa aqui é a da clara. Tá R$ 70,00. Bonita, né? Ó, esse aqui é o Xanadu, né? R$ 70,00. Esse aqui tá R$ 25,00. Esse aqui tá com preço apagado. Ah, tá R$ 20,00. O bom é isso também, ó. O preço mostrando aí, ó. Facilita, né? Pra quem quer comprar, né? No varejo é assim, né, pessoal? No atacado tem que tá perguntando, né? Que varia da espécie. Entendeu? Olha isso aqui. R$ 20,00, né? As aléias. Parece uma rosa. Parece outro tipo de aléia. Aliás, o bento tá R$ 10,00. O bento aqui não fez, né? Bom dia. Essas aléias é de outro tipo? Não trata, sabe? Toda o braço. Essas aléias pendentes tá R$ 60,00. Tem algumas cores, né? Tem braço. Alecrim. Mini rosas, R$ 5,00. Aqui é o hibisco dobrado. O pessoal me pede bastante. Bom dia. R$ 15,00. Sempre de sábado eles têm aqui, ó. Hibisco dobrado. Tem outras cores também. Tem acho que esse aqui, se não me engano, acho que é amarelo. Tá com o botão fechado, né? Ó. Tem jabuticabeira de R$ 20,00, pessoal. Mudinha. Top, né? Tá obrigado, viu? Tá vendo aí, ó? Tem aproximadamente uns 30, 40 centímetros, né? Já tá grandinha, viu? Flor de louro tá R$ 60,00. Mini romã tá R$ 30,00. Olha aí. Mais rosas. Essas aqui estão R$ 35,00, né? Bem diferente, ó. É muitas coisas lindas aqui, né, pessoal? Fala a verdade. Olha isso. Ó, tem mais banco de princesa ali. Olha aí. Olha aí. Olha a variedade que tem aqui, ó. Grama pra gato, ó. R$ 8,00. Calatéia Cascavel R$ 35,00. A loucácia é pulmão de aço. Tá R$ 25,00, ó. A agronema não tá com preço. Tem a cala. A cala também não tá com preço. O antúrido tá R$ 35,00. Ó, laranja, né? 11 horas japonesa, 2... Aqui é aquelas mudinhas de R$ 2,50, né, pessoal? 2, 3 alecrim, tá vendo? Aquelas mudinhas aí no precinho. R$ 3,00. Qual o tamanho desses orquídeos? Tá R$ 120,00. Enormes, né? Tem uns de R$ 45,00. Essas aqui tá R$ 40,00. Ó, como você vê no chão, ó. Garuazinha aqui na capital de São Paulo. Já deixou o like, meus amigos? Se inscreva aí no canal, tá? Ative as notificações. Faça lives também. Participe das lives. Se você tirar suas dúvidas ao vivo comigo, tá? As lives são de quintas-feiras. Participe das 22 horas. E sábado ou domingo, às 9 ou 10 horas da manhã, tá? Por isso que é importante você se inscrever, que quando sair o vídeo ou a live, o YouTube já vai te notificar, né? Olha aí, que lindas. Aqui são os cactos de R$ 10,00, ó. Cactos e as cuias de R$ 15,00. R$ 15,00 a R$ 10,00, ó. E aqui são os cactos. Aqueles mais conhecidos, né? As parólias estão bonitas, hein? R$ 10,00. O cotilido está R$ 30,00. E além de plantas, pessoal, tem vasos aqui também, tá? Vasos, substratos, acessórios. Aqui é suculentas de R$ 2,00. Você escolhe. Ó, dá uma olhada nos vasos, ó. Esse grandão tá R$ 100,00. O de cima ele tá R$ 32,00. Por aí vai, ó. Vamos olhar os R$ 5,50. Vale a pena você vir e dar uma conferida, dar uma olhada. Ó, esses aqui, ó. Esses aqui são R$ 15,00. Que bonitos. E os maiores aqui é R$ 30,00. R$ 30,00. Neve da montanha. Tá R$ 10,00. Acho que é um cuia R$ 13,00, né? Parece. Ó, tem gerangue na cuia. Tá R$ 30,00. Begonhas. Tá R$ 20,00. Tem a senha muda no pote. R$ 15,00, R$ 10,00. Com essas dalias. R$ 10,00. Tem bastante coisa bonita hoje, hein? Frou de mel, ó. Tá simples. Aqui é umas vandas, ó. Não é todo sábado que tem, tá, pessoal? Olha aí. Tá sem o preço que eu vim passar pra vocês, ó. Só tem de uma cor, né? Tem uma mais clarinha e uma mais escura. Tem vezes que tá R$ 90,00. Tem vezes que tá R$ 120,00. Tem vezes que tá R$ 120,00. R$ 45,00. R$ 45,00. R$ 45,00. R$ 45,00, né? R$ 46,00, né? Olha aí. Todas vêm lá do Velho Holanda. R$ 65,00. R$ 25,00 cada. R$ 2,00. A senhora pegou, né? Tem um branquinho. Ó, vinte reais. Ele tá doze, ó. E se você quer comprar rosas do deserto naquele precinho, fim de feira, é aqui, ó. Dez reais. Lembrando que não tem todo sábado, né, pessoal? Vai na sorte, tá? Vai na sorte. Se tiver sorte aí, tá, ó. Todas estão sem frô. Acredito eu que seja das rosas simples, né? Mas vale a pena, porque são todas de pote quinze. Ó o tamanho. Dez reais. E aí? Vale ou não vale a pena me visitar o Seasa? Imagina. Que top, hein? Olha aí. Estão feinhas, né? Estão em dormência. Está um gelo aqui, né? Dez graus. Olha aí. Show de bola, né, meus amigos? Dez reais. Dá pra levar tudo, hein? Que elas estão assim, mas depois elas saem da dormência, né? Começa a florir, nascer novos bilhotos. Vale a pena, pessoal. Tá barato. Tchau, 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 tchau Obrigado.